Vamos dar conta de que cerca de meia centena de trabalhadores da Superboc protestaram contra a dispensa de trabalhadores precários. Acusam a empresa de não cumprir o acordo que previa a integração destes funcionários. Este protesto aconteceu em Leça do Balio, enquanto perto dali, no Porto de Leixões, um outro protesto envolveu vigilantes do Porto. É a incerteza perante o futuro que traz estes trabalhadores para a rua. São funcionários da ProSegur, mas desde que a RONSegur ganhou a concessão da Vigilância e Segurança dos Portos de Leixões e Viana do Castelo, temem perder direitos com a entrada no novo ano. Estes trabalhadores, neste momento, são trabalhadores da ProSegur. A partir do dia 1, passam a ser trabalhadores da RONSegur. A questão aqui é se a RONSegur vai ou não assumir estes trabalhadores, porque é lamentável isto está a acontecer aqui. É lamentável, estes trabalhadores devem estar aqui por muitos motivos, para exigir uma categoria profissional, mais e melhores direitos, podendo estar aqui por muitos motivos, não por exigir o mais de elementar de básico dos direitos, que é o direito ao trabalho. A maior parte dos vigilantes tem para cima de 15, 20, 25, 35 anos. Eu, neste momento, tenho 25 anos de efetivo, 5 anos a contrato, ou seja, já estou na ProSegur há 30 anos. Trabalho neste Porto há 19 anos. Por aquilo que nos chegou aos ouvidos, é que a nova empresa não aceita os anos que nós temos de efetividade nem a antiguidade. A RONSegur diz que está disponível para integrar 99 colaboradores dos portos de Leixões e Vianas do Castelo, respeitando a antiguidade, mas sublinha que a ProSegur ainda não enviou a documentação necessária. O sindicato exige que se cumpra a lei, mas a empresa entende que a transmissão de estabelecimento não se aplica ao setor da segurança privada. No dia 21 há uma reunião no Ministério do Trabalho que vai sentar à mesa todas as partes. O que diz a lei é simples, que a empresa se sante, passa aos trabalhadores à nova empresa e a nova empresa tem que assumir os trabalhadores com todos os direitos e garantias, com a manutenção dos postos de trabalho, horários de trabalho, salários, antiguidade e efetividade. Para 16 trabalhadores precários da Superboc, não há dúvidas, não vão ser integrados na empresa, ao contrário do que estava acordado. Sou postador de serviços, trabalho daqui quase há 16 anos, há 4 anos para trás começou a entrar postador de serviços, eu como mais antigo havia o direito de ter entrado, ainda não entrei. Agora, chego agora a Natal, as prendas que eles dão são estas. Tinham o seu futuro garantido nos quadros efetivos da Superboc, num acordo assinado entre a Superboc, o Sintab e o Ministério do Trabalho, em pleno Ministério do Trabalho, e a Superboc vem agora dizer que não vai cumprir esse acordo, aquilo que consideramos nós que é inadmissível. O grupo Superboc justifica a decisão com a crise pandémica que obrigou a reajustes na estrutura da empresa. O sindicato não aceita estes argumentos e avançou com uma greve de 24 horas. Nós estamos a falar de uma empresa que já, em plena pandemia, em março, distribuiu 55 milhões de euros pelos acionistas. Quando já estava a despedir trabalhadores, custou-me a desculpa da pandemia. Portanto, estar a despedir por um lado e a distribuir lucros, a voltar dos lucros pelos acionistas por outro, consideramos nós que é tão só obsceno. Para a CGTP, o que fica na espuma destes dias pandémicos é um travo à precariedade. Isabel Camarinha diz que o aumento de 30 euros no salário mínimo nacional do próximo ano, proposto pelo Governo, sabe a pouco. Consideramos que é muito insuficiente para as necessidades dos trabalhadores e do país, porque nós precisamos, de facto, que no nosso país, agora para recuperarmos desta situação que estamos a viver, haja uma mudança de rumo destes baixos salários, desta precariedade de desinvestimento na nossa produção nacional. A Semana de Luta da CGTP para exigir aumentos salariais e travar despedimentos coletivos termina na sexta-feira.